Bem, quero aqui dar minha mensagem de boas-vindas a todas as participantes. Desse nosso terceiro encontro catarinense da Mulher Profissional de Seguros. Temos uma agenda bastante completa com palestrantes bastante conceituados. Iniciamos hoje com o grupo Sem Comentários, uma palestra corporativa de humor bastante interessante para todos os inscritos. Espero que elas tenham todas um ótimo estar aqui no nosso resort Recanto das Águas em Balneário Camboriú. Sejam bem-vindas nesse nosso evento. O momento em que Santa Catarina nos proporciona a interação, a integração e, por consequência, o aprendizado, nos proporcionando esses momentos alegres de convívio. Quero dizer que é uma satisfação para nós da Bradesco Seguros e Previdência estar presentes nesse importante evento das Mulheres Corretoras Catarinense. Aproveitar para agradecer o Sincor e parabenizá-los por essa iniciativa e dar as boas-vindas a todas as participantes. Quero convidá-los a todos para estarem aqui no nosso estande e aproveitar esses dias 9 e 10 para esse encontro que, com certeza, vai contribuir bastante para o sucesso e aprendizado de todas as corretoras aqui presentes. Então, eu realmente fico muito feliz de saber que a cada dia nós temos mais mulheres no mercado de segurador brasileiro. Não feliz porque vocês embelezam, porque vocês realmente embelezam, mas porque vocês trazem de volta a essência do que é ser corretor de seguros. Ser corretor de seguros é proteger. Por favor, mulheres, nos ajudem, nos protejam. Obrigado. Obrigado.